do TCM, Sr. Conselheiro Corregedor Francisco Ramos, Sr. Conselheiro Ouvidor Nilo Rezende, Sr. Conselheiro Sérgio Cardoso, Sr. Conselheiro Substituto Vasco Jambo e do Bispo Carlos Vieira da Igreja Sara Nossa Terra, que trará a mensagem cristã aos visitantes, aos nossos servidores e a todos os presentes a esta solenidade. Nossa celebração terá os seguintes momentos. Vídeo institucional de retrospectiva, produzido pela assessoria de comunicação social. Apresentação da arpista Aline Araújo, violinista Daniel Lima, violoncelista Felipe Marciano de Freitas e voz Diogo Nascimento e Silva. Menção de ação de graças do Bispo Carlos Vieira. Pronunciamento dos membros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Entrega de lembrancinhas de Natal, ofertadas pela presidência, conselheiros e procuradores. Sorteio de brindes doados por diversas empresas ao TCM de Goiás. Este evento teve a organização da auditora Priscila Borges e das servidoras Camila Assis e Carolina Amaral. Convidamos a todos, tomando seus lugares agora, o conselheiro substituto, Irani Júnior, e o conselheiro recém-impossado, Flávio Andrada. Ah, e também o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Regis Gonçalves Leite. Convidamos a todos para assistirem ao vídeo da retrospectiva 2018 do TCM de Goiás, produzido pela assessoria de comunicação social. Cristóvão Andrada Obrigado, senhoras e senhores. O TCM começou em 2018. O TCM realizou muito. Foi iniciar uma parceria com a Universidade Federal de Goiás, abrindo cada vez mais o TCM para o conhecimento e troca de experiências. 28 auditores de controle externo foram noblados e o tribunal esteve em nove municípios dentro do programa Acolhimento e Integração. A análise e fiscalização das contas das prefeituras foram destaques na imprensa em Goiás. Divulgamos a transparência das prefeituras em conjunto com o Ministério Público. O tribunal realizou mais uma edição do programa TCM Portas Abertas e curso de formação para controladores internos. Em abril, o tribunal promoveu o primeiro encontro regional de presidentes de câmaras municipais e foi realizada uma ampla pesquisa sobre obras executadas pelas prefeituras goianas. O TCM investiu em tecnologia de informação para agilizar os processos. Foram proferidas palestras com jornalistas e profissionais de outras áreas e tivemos a Semana da Saúde. Hoje, homenageamos o conselheiro Sebastião Monteiro, que se aposentou e ganhamos um novo conselheiro Sérgio Cardoso. Personalidades importantes receberam comenda e o reconhecimento do TCM pelos serviços prestados ao Estado. O Poder Judiciário, nessa gestão, em anos anteriores, sempre buscou parceria com os funcionários tribunais do nosso Estado. O tribunal realizou o oitavo encontro regional nos municípios. Aproximamos ainda mais dos prefeitos, vereadores, servidores e a sociedade, sempre buscando a qualificação profissional do gestor público. Encerramos os eventos com palestras importantes, como da ministra do STJ, Laurita Vaz, do filósofo Clóvis de Barros Pilho e do advogado Luiz Cláudio Alemão. O TCM lançou o livro Processo de Contas para auxiliar os gestores municipais, inclusive tendo reconhecimento nacional pela importância da obra durante o encontro dos tribunais em Florianópolis. Foi firmada a parceria com o Ministério Público na educação, no fortalecimento das ouvidorias e na defesa do cidadão. Contribuímos com o TRE nas eleições deste ano. O tribunal investiu na estrutura física para dar mais condições de trabalho aos funcionários e qualidade aos serviços prestados aos juridicionários. O TCM assinou o convênio com a Universidade de Brasília e reunimos gestores municipais para a apresentação do Colare, plataforma de envio de dados. O TCM promoveu um amplo estudo sobre gastos de pessoal nos municípios. Premiamos os prefeitos que se destacaram no IEGM e transparência após pesquisa realizada pelo tribunal. O TCM hoje reconhece alguns prefeitos aqui, homenageia, e eu fico muito satisfeito por estar entre os homenageados pelo TCM. Todo mês a corrigidoria apresentou os relatórios de produtividade e evoluímos nos resultados do MMD. Até novembro de 2018, tramitaram no tribunal 30.992 processos e foram autuados 19.834. O tribunal recebeu e respondeu 958 demandas na ouvidoria. Foi realizada a reunião da RAI, coordenada pelo conselheiro Daniel Boulart. Debatemos, divulgamos, informamos o trabalho e a importância de todos os servidores, conselheiros e procuradores na orientação e na fiscalização das ações dos gestores públicos. O TCM esteve presente nos municípios, abriu as portas para as prefeituras, câmaras e a sociedade. Nos juntamos também na confraternização, na alegria. Estivemos cada vez mais próximos, unidos e buscando a excelência nas nossas ações. O TCM deseja ao novo governador Ronaldo Caiado e à Assembleia Legislativa muito sucesso, com união e parcerias para o crescimento de Goiás e de nossa gente. É verdade que o tempo voa, por isso aceleramos as nossas conquistas. Feliz Natal e um ano de realizações à família TCM Goiás. Feliz Natal na Noite Convidamos a todos para a apresentação da arpista Aline Araújo Violinista Daniel Lima, violoncelista Felipe Marciano de Preitas E com a voz do Diogo Nascimento e Silva Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés Mais perto quero estar, Senhor E te adorar com tudo que sou E te render glória e aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Quando lutas vierem me derrubar Firmado em ti eu estarei Pois tu és o meu refúgio Ó Deus E não importa onde estiver No vale ou no monte adorarei A ti eu canto glória Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Aplausos. Eu vim andando só, pisando o pó da dura estrada. Eu vim em solidão, na aflição da caminhada, até que pela fé eu encontrei, Jesus eu encontrei. Vi Jesus, Jesus me viu e nele me salvei. E foi assim, assim foi, que o dia em mim raiou o dia. O dia em que na cruz eu vi Jesus em agonia. Por mim, que estava ali, ao pé da cruz. O pobre pecador foi ali, ali na cruz. Que Cristo me salvou. Eu vi Jesus, Jesus me viu, no mesmo instante me redimiu. Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar de emoção. E desde então, posso dizer, que em Cristo me salvei. Aplausos. 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 O teu silêncio, ó Pai Mas é só orando Que eu encontro a paz O vento da aflição Quer apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando direção Descanso em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso é simão Se for em tua presença Acalma o meu coração 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 Minha fé vai naufragar Acalma O meu coração Acalma O meu coração O verde está Soprando Mas é te adorando Que o venço Matar Aflição Acalma O meu coração Acalma O meu coração Só venço Esse mundo Se for Em tua presença Acalma O meu Coração O meu coração O meu coração É Que o venço É Que o venço Obrigada. Obrigada. Deus enviou Seu Filho amado Pra me salvar E perdoar Na cruz morreu Por meus pecados Mas surgiu E vivo foi Amar e estar Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que eu vivo Que eu vivo Está E quando Enfim Chegar A hora Em que a morte Enfrentarei Sem medo Sem medo Então Virei Virei Vitória Virei Na glória Por meu Jesus Que eu vivo Que eu vivo Virei Temor não há Mas eu pensei Eu sei Eu sei Que a minha vida Que eu vivo Que eu vivo Está Eu sei Nós anunciamos a Angre Nós anunciamos a a arpista Aline, que na verdade faz solo de arpa e faz solo também de voz. Obrigado. Não é sobre ter todas as pessoas no mundo pra si, é sobre saber que em algum lugar alguém cancela por ti, é sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz, é sobre dançar, sobre a chuva que cai sobre nós, é saber se sentir o infinito, o universo tão fácil e bonito que é saber sonhar, então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu, é sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu, é sobre ser abrigo e também ter morado entre outros corações e assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ser tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro o sorriso e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento e sorriso a se compartilhar. também não é sobre correr quanto tempo pra ter sempre mais, porque quanto menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura seu filho no colo, sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui. Que a vida trabalha, parceiro, e a gente é só passageiro, peixes a partir. Planesco de Gostaria 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 Segura teu filho no colo, sorri e abraça o teu amor de Deus. Abraça os seus pais enquanto estão aqui. Que a vida tem bala, parceiro, E a gente é só passageiro. Pestis, apaste. Obrigada. Muito obrigado. Aline, Daniel, Felipe e Diogo. Obrigado. Para fazer uso da palavra, convidamos a conselheira Maria Tereza Garrido Santos. Bom dia a todos os presentes, bom dia aos meus colegas-presidentes, conselheiros, doutor, procurador-geral. Eu estou no lugar dele hoje, vocês perceberam, para lembrar dos muitos anos que eu estive aqui com assento como procuradora-geral ao lado dos presidentes. É uma posição muito honrosa, viu, procurador? Nosso novel, conselheiro-substituto, Flávio, demais conselheiros-substitutos. Cada um, nosso bispo, Carlos, muito prazer tê-lo conosco pela primeira vez aqui. Cada um dos servidores, cada um dos presentes aqui. Eu acho que os músicos já saíram, mas a gente precisa registrar nosso agradecimento, né? A Aline, ao Daniel, ao Diogo e ao Felipe por esse trabalho maravilhoso que eles têm essa dedicação em tocar, em cantar, para louvar a Deus, né? Eu acho que é uma missão maravilhosa. Mas é uma manhã ensolarada, uma manhã linda. A gente estava vendo aqui o alvoroço do pessoal, assim que chegou, o conselheiro Nilo assoviando aqui, assoviando. É, eu consegui perceber os assovios dele cantando a música. Eu falei, mas que gostoso o conselheiro assoviando aqui, né? Então, nós temos muitos motivos para estar felizes, né? Mais um ano praticamente acabou e a gente se pergunta, nós temos motivo de estar aqui e de uma maneira especial agradecendo a Deus? O rei Davi, salmista, né? Ele, aliás, ele era músico, ele não era apenas rei, ele era rei, ele era músico, tocava harpa, que como a Aline tocou. E ele tinha um dom tão especial que, quando ele tocava harpa, presidente, as forças espirituais ruins saíam de perto. Tanto que o rei Saul, às vezes, quando estava perturbado, ele o chamava. O Davi ainda era um rapazinho, falava, chama aquele moço para vir tocar aqui. Ele tocava harpa, assim como eles tocaram, músicas de louvor a Deus. E aquele rei ficava em paz, não é? Saía aquela perturbação que ele tinha. Então, a música, ela tem um poder maravilhoso. E quando ela é direcionada a Deus, ela tem uma força especial. Meus caros, então, eu torno a perguntar, nós temos motivos, né? Para estar aqui de uma forma especial agradecendo a Deus e também nos confraternizando, né? Manifestando a nossa alegria, o nosso carinho com o colega do lado. Cada um de vocês, acho que pode responder que nós temos sim. E ainda usando o salmista Davi, a gente vai dizer que nós estamos aqui porque nós somos inteligentes. E temos uma boa saúde mental. Porque ele, Davi, que além de ser musicista, rei, ele também tinha um espírito profético. E em alguns salmos dele, ele profetizou coisas que aconteceram. O salmo 22, se vocês olharem, é Jesus na cruz. Todos os detalhes de como os soldados repartiram a túnica dele e tal. Enfim. Mas ele disse assim, o Nécio, o louco, diz em seu coração, não há Deus, não há Deus. E aí vão por caminhos e tal, na sua loucura. E nós, por isso nós dizemos, nós somos sábios, inteligentes. Estamos aqui para agradecer a Deus por este ano, para agradecer por estarmos vivos aqui, nessa oportunidade ímpar, maravilhosa, de termos um trabalho honesto, honrado, de podermos exercer uma função tão maravilhosa que cada um de vocês tem, desde o mais simples, desde aquele que passa um pano tirando a poeira, para que a gente possa estar lá sentado, numa condição boa, saudável, e podermos fazer o nosso trabalho. Então, a nossa honra mesmo, nós queremos honrar cada servidor, por mais simples que seja a sua tarefa, aqueles que, nas tarefas meio do tribunal, nas tarefas fim, têm se dedicado. Às vezes você não tem aparecido, mas você tem sido como aquela infraestrutura que dá apoio para que alguém possa trazer algo mais visível e colaborar de uma forma mais clara para o crescimento do órgão. Eu quero, portanto, agradecer a Deus muito pelo presidente que ele nos deu, que ele colocou, tem colocado nesse período todo, e a gente sabe que ainda vai colocar há algum tempo, cada assessor, cada conselheiro, cada procurador, cada secretário, enfim, cada um de vocês, aqueles que nos servem a água, que nos servem o lanchinho, tudo. Então, são motivos de nós estarmos muito alegres. O pessoal aí da comunicação, que está atrás das câmeras, enfim, tudo isso tem colaborado maravilhosamente para o crescimento desse tribunal. E agora nós temos, acredito eu que é agora que nós vamos ter, mas nós vamos passar a palavra para o nosso locutor, para que ele possa anunciar o restante dessa comunicação e dessa solenidade, que, na verdade, nem é uma solenidade, é um momento, um evento, em que a gente pode estar com muita vontade, tanto na presença de Deus, como na presença de uns com os outros. Muito obrigada, feliz Natal para cada um de nós, feliz ano novo, que Deus realmente esteja nos direcionando em cada passo, nesse 2019, e que o tribunal continue crescendo, que ele seja, continue sendo, aquela segunda casa, que é maior do que a primeira. O tribunal já foi uma primeira casa, ele desapareceu com a sua extinção, por lei, mas ele ressurgiu maravilhosamente, e eu digo, pelo poder de Deus, usando homens, e ele está aqui como uma segunda casa, mais forte do que era, e depende de nós agora, para que nós possamos continuar com esse tribunal, sendo uma segunda casa de referência. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, conselheira Maria Tereza Garrido. Nós te convidamos agora, para fazer uso da palavra, alterando um pouco a nossa programação, convidamos o conselheiro Francisco Ramos, que já tinha um compromisso marcado para as próximas horas, e precisa se antecipar na sua mensagem. Por gentileza, conselheiro Francisco Ramos. Senhor presidente, conselheiro Joaquim, demais conselheiros aqui, membros desse tribunal, procurador, visitantes, pastor, e os colegas do tribunal, nosso novo companheiro Flávio. Realmente é um momento que a gente para para agradecer a Deus. agradecer a Deus pelo trabalho que temos, o ambiente que temos, e por tudo que fizemos, deu oportunidade da gente fazer esse ano. Realmente, como o vídeo retratou alguns detalhes, a nossa... o tribunal avançou muito em 2016, 2018, sobre a condução do presidente Joaquim. Realmente o tribunal ampliou suas relações. eu acho que estabeleceu realmente ligações no sentido do fortalecimento do controle, do reconhecimento do tribunal. E o tribunal, quando a gente vê, tem os membros aqui, mas o corpo de servidores que é, que faz esse tribunal, que sai pelas estradas, que visita os municípios, que tem um contrato direto com as prefeituras, que ministra curso, que orienta nas situações. Então, é esse tribunal que a gente luta para que continue nesse caminho. Continue nesse caminho, e eu tenho pregado, nós temos que fazer acontecer no município, nós temos que ser fator de mudança. Hoje, a sociedade nos cobra isso. Nós temos que fazer melhorar a administração pública municipal. Avançamos muito, temos que reconhecer todos os membros aqui, que deu apoio ao presidente nas decisões, nas nossas resoluções, e esperamos que realmente em 2019 sigamos nesse caminho. Eu também gostaria de agradecer a convivência harmônica com os nossos colegas aqui de plenário, ao presidente, pela compreensão, que às vezes é a posição que a gente tem, e eu, como corrigidor, gostaria também de agradecer a Deus de não ter aberto nenhum processo administrativo disciplinar nesse ano. Algumas recomendações, algumas alertas, algumas investigações, e a gente tem pautado nessa linha de conduta, no sentido de dialogar. de tentar corrigir algumas coisas sem punir. E, às vezes, o que a gente coloca, às vezes a gente é questionado, porque a corredoria não está fazendo nada, porque não puniu ninguém, porque não abriu o processo administrativo. Eu vejo que não é esse o aspecto que a gente tem conduzido. Então, tem pautado realmente com muita parcimônia nesse sentido, e espero que em 2019 a gente sigamos nesse caminho. Então, agradeço a vocês todo o apoio que tive aí durante esse ano para conduzir nesse trabalho, que é um trabalho difícil, à presidência, aos colegas, e agradeço a Deus e espero que eu tenha mais um ano aí de trabalho para 2019. Muito obrigado a todos e um Feliz Natal com a família. Muito obrigado, conselheiro Francisco Ramos. Neste momento, agradecidos pela disposição de estar aqui, nós anunciamos a mensagem de ação de graças do Bispo Carlos Vieira da Igreja Sara Nossa Terra. Com a palavra, o Bispo Carlos Vieira. Primeiramente, bom dia a todos. Quero cumprimentar o presidente Joaquim Alves de Castro, prazer enorme conhecê-lo, e agradecer pelo convite que nos foi feito. Quero cumprimentar a conselheira Maria Tereza, que nos dirigiu a essas palavras bonitas, inspiradoras, e quero cumprimentar na pessoa deles a todos vocês, a todos os conselheiros. E me sinto muito honrado em estar aqui nesta manhã, especialmente trazendo uma meditação sobre a palavra de Deus. Isso é um grande privilégio. Eu acho que nós temos o privilégio de sermos um país que chegamos ao final do ano e podemos, em um órgão público de tamanha importância, parar um instante para meditar na palavra de Deus, ouvir músicas abençoadas, como acabamos de ouvir. Esse é um privilégio. Sermos um país democrático e sermos um país de uma cultura cristã predominante que nos traz esse ambiente especial que temos nessa manhã. Eu quero ler com vocês um texto do livro dos Salmos, do capítulo 85, que diz o seguinte. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram, da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos. estamos aqui em um tribunal que prima pela justiça. O que se deseja é que esse lugar seja um lugar que trabalha pela justiça, pela correção de todos os municípios do nosso estado e esse texto dos Salmos nos fala exatamente sobre justiça. Esse texto foi escrito por alguns rapazes que sofreram muito. Eles vieram de uma família muito complicada. Os pais morreram em virtude de um comportamento errado. O pai deles era muito espertalhão, muito ele dava um jeito de fazer as coisas erradas era rebelde, era agressivo e pelas mãos do próprio Deus o seu pai e também a mãe provavelmente se perderam e morreram. Mas os filhos aprenderam com aquela com o mau comportamento dos pais os filhos aprenderam. E é tão importante a gente aprender apenas observando observando que certas coisas não são boas, que certas coisas não devem ser repetidas e perpetuadas. E esses rapazes aprenderam com o mau comportamento que viram em casa a terem uma atitude completamente diferente. Aprender, dizem que quem aprende com os próprios erros é inteligente, mas quem aprende com os erros dos outros é sábio porque não vai precisar também de incorrer em algum erro. E esses rapazes foram sábios e eles estão aqui nos trazendo palavras tão importantes especialmente para esse lugar de trabalho que prima para que o nosso estado seja um estado onde a justiça prevalece, onde a correção está presente em cada um dos municípios. E aqui os salmistas porque eles são mais de um eles dizem encontraram-se a graça e a verdade a justiça e a paz se beijaram. Graça e verdade se encontram. Eu gosto dessas palavras porque elas dizem respeito também a Jesus porque a Bíblia nos diz no Evangelho de São João que quando Jesus veio ao mundo o verbo se fez carne e ele habitou entre nós o verbo que é a própria palavra de Deus ela se fez carne habitou entre nós e São João diz cheio de graça e de verdade a graça e a verdade vieram ao mundo através de Jesus nosso Senhor Jesus veio a este mundo com graça e com verdade a graça que é a bondade que é a benevolência que é o favor de Deus Deus nos dando uma segunda oportunidade uma segunda chance Deus Deus estendendo a sua mão para nós porque nós somos todos cheios de defeitos de falhas porque vez ou outra fizemos algo errado pecamos mas ele nos dá o seu perdão ele estende para nós a sua mão ele nos dá uma segunda oportunidade para corrigirmos aquilo que está errado isso é a graça de Deus a graça de Deus é manifesta na pessoa de Jesus porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu filho unigênito para que todos nós uma vez crendo nele não pereçamos mas tenhamos a vida eterna a graça é manifesta na própria pessoa de Jesus mas ele também nos manifesta a verdade e a verdade ela é mais incisiva é mais dura porque a verdade exige ela traz a luz o certo e o errado a verdade ela nos confronta nos choca choca nossos pensamentos palavras atitudes sentimentos quando nós quando a verdade vem a nós ela nos deixa despidos ela expõe aquilo que somos e é a verdade que nos liberta porque uma vez que aceitamos a verdade e abrimos mão do erro da mentira da falsidade temos a oportunidade de melhorarmos nossas vidas de crescermos quem foge da verdade está fugindo do crescimento está fugindo da oportunidade de crescer de melhorar de avançar a verdade ela nos confronta a graça ela estende a mão e a verdade nos confronta mas na pessoa de Jesus a graça e a verdade se encontram e especialmente nesse final de ano época de natal é momento de abrirmos nossos corações para a graça para a mão estendida de Deus a nós para o perdão o amor a presença dele em nossas vidas e é o momento de abrirmos nosso coração para a verdade porque não ganhamos nada escondendo-nos da verdade apenas quando nos expomos a ela é que temos a oportunidade de melhorar e esses rapazes fizeram isso nasceram em um lar problemático como muitos de nós como nosso país está cheio de exemplos mas eles saíram do pó e eles passaram por cima da dificuldade e se tornaram grandes homens homens muito bem sucedidos e depois a palavra de Deus nos diz que a verdade melhor a justiça e a paz se beijaram a justiça e a paz se beijaram que expressão bonita a justiça a correção aquilo que é correto aquilo que é certo e a paz se beijaram porque muitas vezes a justiça traz instabilidade tem gente que se sente agredida porque a justiça foi aplicada existem pessoas e segmentos que uma vez que a justiça é imposta uma pessoa ou muitas pessoas um grupo da sociedade se manifesta contrário para muitas pessoas a justiça só é boa quando aplicada na vida dos outros ou na vida de um grupo de um partido de um segmento contrário mas quando a justiça vem para nós ela já não é tão boa assim e muitas vezes a justiça causa transtorno e mal estar mas a justiça quando a justiça de Deus vem a nós ela vem junto com paz vem a justiça e a paz a paz e a justiça dão um toque de carinho e é isso que Deus deseja para cada um de nós que nesse ano ainda que no ano de 2019 a justiça e a paz possam se encontrar possa haver um toque de carinho entre a justiça e a paz que nosso país deixe de ser um país de confrontos de conflitos de amarguras de divisões de agressividade que nos tornemos um país onde a justiça e a paz se beijam se tocam carinhosamente que as famílias sejam assim dentro do lar de cada um de nós a justiça e a paz estejam presentes de maneira harmônica de maneira tranquila e equilibrada da terra brota a verdade dos céus a justiça baixa o seu olhar quero terminar dizendo isso muito interessante qual é qual é o papel qual é a função nossa aqui na terra que possamos viver a verdade que possamos trabalhar em favor da verdade e essa é a função desse tribunal que a verdade esteja claramente exposta que os municípios possam os prefeitos e administradores públicos possam trabalhar de maneira correta de maneira verdadeira sem falsear os dados a administração pública é função da terra a verdade e a bíblia diz que dos céus a justiça baixa o seu olhar quando a terra trabalha em favor da verdade o céu trabalha a favor da justiça muitas pessoas perguntam mas por que que Deus não faz algo a esse respeito Deus faz quando a terra faz o seu papel de viver a verdade Deus faz o seu papel de aplicar a justiça muitas vezes Deus deixa parece que está deixando as coisas acontecerem por causa que nós não ainda ainda não fizemos a nossa parte precisamos deixar a verdade fazer parte do nosso dia a dia e ele com certeza agirá a nosso favor fazendo aquilo que é bom aquilo que é certo aquilo que é o melhor para nós como indivíduos famílias e para nós como sociedade Jesus veio a este mundo cheio de graça e de verdade e eu quero convidar você nessa manhã abrir o seu coração para a graça de Deus para o amor perdão carinho bondade para a segunda chance que ele dá a cada um de nós quero dizer que não existe nenhum de nós é melhor do que o outro não existe ninguém melhor aqui do que o outro cada um de nós temos nosso papel nossa função nossa importância nosso valor e Deus nos ama todos da mesma maneira não importa um cargo mais alto ou mais baixo para nós para Deus todos nós somos criados por ele por ele para sermos filhos amados e queridos e a graça dele está à sua disposição e à minha disposição e também a verdade porque a graça dele não alula a verdade ele não vai fazer de conta que está tudo bem só para me agradar não ele vai trazer a verdade dele ao meu coração me dando a oportunidade de crescer de melhorar de em 2019 ser uma pessoa melhor mais dedicada mais consagrada mais cheia de fé voltada para ele porque ele é o nosso criador de todos nós não importa se católicos evangélicos espíritas ou de qualquer outra religião ele é o criador de cada um de nós aqui nós viemos dele e voltaremos para ele e ele nos dá hoje a oportunidade de chegarmos mais perto dele por sua graça por sua verdade que veio a nós em Jesus Cristo nosso Senhor e eu quero desejar a todos um feliz Natal um final de ano maravilhoso e que 2019 seja o melhor ano de nossas vidas que Deus abençoe a cada um de nós em nome de Jesus obrigado pela oportunidade a todos mais uma vez agradecemos ao bispo Carlos Vieira pela presença e pela mensagem neste momento nós passamos aos pronunciamentos dos membros deste tribunal abrindo a palavra para o conselheiro substituto Irani Carvalho Jr Sr. Presidente Sr. Conselheiro doutor procurador procurador procuradora também permanente Luiz Bispo pesado colega Flávio Luiz de Janeiro faltou sobrenome não é Bolsonaro mas do exército brasileiro então completou mas é um símbolo um símbolo de um povo que manifesta de tempos em tempos sua vontade por um Brasil melhor houve uma época que acreditaram num projeto e quem apresentar esse projeto menos menos corrupção melhor gestão estará assim sintonizado acontecer em outros tempos com outros partidos que está ocorrendo aqui nesse momento com esse partido mas em que importa que esse povo brasileiro é iluminado impulsionado por um espírito de solidariedade onde as raças se reúnem se confraternizam judeus árabes negros brancos sem acepção de classe social nós somos um povo acordado pacífico e nós queremos um mundo melhor para todos e acolher a todos temos muito potencial em outras épocas como disse não importa questões ideológicas por isso quem estiver sintonizado não importa quem seja com esse verdadeiro espírito receberá o apoio porque esse povo quer fazer assim como os servidores desse tribunal querem fazer e quero parabenizar aqui o conselheiro Joaquim por ter a sua iniciativa e os demais conselheiros que o apoiaram de permitir que cada servidor desse tribunal tenha dado o melhor dadas as condições internamente eu sei que temos os servidores aqui muito mais a oferecer todos temos isso dentro de nós quero parabenizar os servidores por terem dado e o Brasil e o estado de Goiás os municípios os goianos querem isso vocês sabem disso nós queremos um Brasil melhor eu não queria falar mais mas eu queria agradecer o bispo quando falaram quando o senhor falou que a justiça e a misericórdia se encontraram qual foi o ponto de encontro o ponto de encontro foi muito doloroso vamos dizer que aquele cravo que enfiou furou a mão do nosso amado salvador que sangrou ali se encontrou uma justiça que requeria a morte daquilo que tinha feito o erro para ele possibilitar uma nova oportunidade e recuperar ele mesmo pagou o preço esse sangue ele nos convida para servi-lo numa escala onde o amor o serviço cresce é mais forte aquele que serve mais seja assim que nós esse tribunal cresça na medida que sirva mais viabilize que os municípios de Goiás sirvam mais os seus cidadãos as suas pessoas e os brasileiros também estaremos assim alinhados com o grande general como soldados desse grande general que não pertence a esse tempo no espaço mas que está além e também pertence mas cuja que está presente todos os dias até consumação prosseguimos nossa carreira e homenageando a ele no 25 de dezembro que lembra isso e que cada um de nós tenhamos um ano próspero e feliz conscientes que teremos cada dia oportunidade de colocar em prática aquilo que ele nos ensinou e agradecemos a governança aos líderes a liderança dessa corte por essa oportunidade e pela comunhão com outros órgãos que estão também sintonizados com esse propósito Feliz Natal e próximo ano novo a todos nós convidamos o conselheiro substituto Vasco Jambo para trazer a sua mensagem gostaria de cumprimentar o presidente os demais conselheiros procurador o senhor vice que fez uma palestra obrigado pela palestra pelas palavras eu gostaria de começar falando talvez por uma satisfação que eu tive quando esta semana mesmo a semana passada o presidente falou uma coisa que me deixou muito entusiasmado quando ele falou às vezes vocês falam alguma coisa que pensam que a gente não está dando bola mas está tudo anotado e nós vamos providenciando e eu achei legal o que a gente viu nessa apresentação foi a semana passada uma série de coisas que eu não conhecia eu não sabia que estavam sendo feitas aqui no tribunal então parabéns ao presidente por esse ano por essa condução que eu achei espetacular e parabenizar por essa festa muito calorosa a gente percebia ali lá no térreo na confraternização e essa bela festa principalmente pela música eu vou dar um depoimentozinho a meu respeito que eu me considero uma topeira musical eu sou um frustrado porque eu não consigo decorar uma letra eu não tenho entonação mas eu já percebi o seguinte eu procuro prestar atenção nas palavras na letra quando eu vejo eu estou viajando no melodia e quando a gente vê aqui esses três instrumentos que são dos que eu mais gosto vou acrescentar aqui saxofone e piano e eu fico maravilhado então isso mexe comigo e acho que os sentimentos e as emoções surgem quando a gente para um pouco o momento que a gente vivencia nesse mundo corrido cheio de problema cheio de às vezes de conflitos e a gente se deixa levar por essa energia positiva que a arte que a música traz eu fiquei até com um pouquinho naquele gostinho de quero mais vocês tocaram aqui o trem bala e eu sei que é trem bala porque eu li que era essa música que nem o nome da música eu não sei então é essa mesmo eu li aqui na internet é essa mesmo mas eu até sonhei um pouquinho quem sabe não toque alguma coisa aqui uma música clássica para a gente continuar nesse astralzinho aqui maravilhoso então eu gostaria de desejar para os colegas eu estava buscando aqui tem um dizer aqui de Charlie Chaplin dizendo o seguinte nunca se afaste dos seus sonhos pois se eles se forem você continuará vivendo mas terá deixado de existir então eu torço para que vocês em 2019 continuem firmemente com os sonhos de vocês e também quero parabenizar aqui o colega novo colega Flávio pela grande vitória então desejo a todos um feliz natal e um ano novo cheio de sonhos firmes aí junto de vocês convidamos o conselheiro Sérgio Antônio Cardoso para fazer uso da palavra ser mais curto em breve gostaria só de deixar aqui os meus agradecimentos a todos os meus colegas de trabalho a todos os funcionários todos os conselheiros do Ministério Público por este ano maravilhoso que foi e a segurança com que vocês nos dão no nosso trabalho no dia a dia feliz Natal e feliz ano novo convidamos para sua mensagem o conselheiro ouvidor do TCM de Goiás conselheiro Nilo Sérgio de Resende primeiramente portar de microfone beleza bom dia a todos Sr. Presidente queria primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade de confraternizar com os irmãos servidores e neste momento gostaria de parabenizar a todos que nos dão segurança nosso gabinete enfim e dizer que a felicidade de estar completando quase seis anos de tribunal só me enriqueceu só me deixou um ser humano melhor mas pegando o gancho aqui da fala do nobre conselheiro Vasco é o nome da música é trem bala mas não tem nada a ver com Bolsonaro e também nós queremos dizer aqui que o nobre e mais novo conselheiro Flávio que veio aí de uma corporação da silício militar enfim é uma nova indicação antecipada do Bolsonaro então aí fica bem o contradiço senhor presidente queria parabenizá-lo por esses momentos felizes que vossa excelência tem nos dado um tribunal muito mais preparado um tribunal com mais evidência agradecer a presença das palavras da Maria Tereza do novo visitante e só resumir aqui o seguinte o Francisco está tão apressado mas tão apressado que está aqui até agora então é porque está gostando então isso aí já é importante falou primeiro ficou confortável mas seu presidente Deus abençoe a todos paz saúde para todos vocês que não tenhamos nenhuma perca nenhum membro do tribunal alguns anos atrás tive uma perca de uma servidora Grace e aqui até hoje o nosso cabinete é um pouco mais triste e que Deus abençoe que não tenha perca de nenhum familiar nenhum ano de 2019 enfim que façamos desse tribunal a nossa casa e a nossa honra muito obrigado convidamos neste momento para também trazer a sua mensagem a todos nós o senhor conselheiro vice-presidente do TCM de Goiás Daniel Goulart bom dia bom dia a todos saudar senhor presidente Joaquim de Castro conselheiro Maria Tereza doutor procurador doutor Regis colegas do tribunal conselheiro subestudo subestudo nossos colegas do tribunal fazer aqui uma saudação especial ao doutor Flávio Monteiro que é o nosso mais novo colega que eu posto no dia de hoje seja bem-vindo doutor Flávio eu tenho certeza que vossa excelência vai enriquecer muito os debates vai qualificar bem os debates aqui no pleno então é uma alegria eu tive a oportunidade de vasculhar um pouquinho a vida doutor Flávio eu tenho certeza que realmente ele chega para contribuir para engrandecer esta corte o ano de 2018 foi um ano um ano assim atípico com muitas surpresas ano de copa do mundo eleições muitos estados o ciclo político se fechou muitas surpresas difícil difícil às vezes vai difícil para uns eu mesmo passado muito agora há pouco recebeu a mensagem da minha irmã que meu pai entrou para o centro cirúrgico há mais uma cirurgia de muito risco um ano difícil às vezes mais difícil para uns do que para os outros mas eu diria que para o TCM nós procuramos cumprir a nossa missão presidente aí eu quero cumprimentar o presidente Joaquim cumprimentar aqui agradecer também os nossos pela apresentação aqui dos nossos artistas filmistas Aline em nome da Aline todos os seus colegas aqui da banda e meu presidente cumprimentar mais uma vez pela sua gestão séria equilibrada e cada cada presidente cada administração tem um estilo né e o tribunal ele cresceu porque cada seus últimos presidentes foram felizes cada um a seu estilo e o doutor Joaquim de Castro no seu estilo tem fortalecido o tribunal às vezes a gente é incompreendido e eu sempre estou do lado dele em algumas articulações que envolvem grandes lideranças políticas e infelizmente algumas pessoas às vezes não entendem mas tudo faz parte tudo é pensando no tribunal no fortalecimento no engrandecimento da nossa corte eu quero agradecer aí também a cada um dos servidores desde os mais simples às vezes quando a gente chega de manhã encontra aquelas senhoras né limpando as mesas limpando o chão pra gente passar eu sempre os cumprimentos então cumprimentar a todos agradecer pelo carinho especial aí de todos os servidores especialmente da nossa equipe do gabinete foi um ano difícil mas foi um ano que nós estamos chegando ao final dele né rompendo é eu sou um sonhador hoje foi falado aqui de sonhos eu encerro quando falaram aqui de sonhos eu me lembrei de um de um poema de uma poetisa goiana que eu gosto muito que é a lei da selva que é mais ou menos assim se se teu sonho sou maior do que ti alongue as tuas asas amplie o teu mundo dimensiona o infinito e parta em busca da estrela foi alto foi longe e esparrame pelo caminho toda a solidão que te roubou toda a vida feliz nato a todos feliz ano convidamos o senhor procurador-geral de contas Eges Gonçalves Leite para a sua mensagem bom dia a todos cumprimento o senhor presidente conselheiros visitantes servidores todos aqui presentes esse é um momento de final de ano tempo de reflexão e de agradecimento agradecimento a Deus por tudo que não foi concedido foi um ano muito conturbado em que na minha acepção a cultura do do ódio principalmente por questões políticas andou disseminada nesse país nesse momento a gente tem que refletir tudo que tem acontecido nas nossas vidas e sempre com Deus presente orando e buscando justamente o que foi dito pelo pastor a paz a verdade e a justiça sempre tendo fé e esperança que nós vamos sempre lutar para auferir né paz justiça integridade diante de todas essas turbulências que acontecem nas nossas vidas e na sociedade mas é justamente por conta dessas turbulências né dessas dificuldades desses problemas que acontecem é que são esses problemas que servem de aprendizado para o nosso crescimento se tudo fosse perfeito nós não cresceríamos nós estamos aqui nesse mundo para buscar um crescimento né crescimento principalmente espiritual e nós o que levamos dessa vida é justamente esses ensinamentos né nós aprendemos com nossos erros aprendemos e temos que buscar sempre o crescimento e a gente tem que sempre refletir nesse momento aí de final de ano com relação a tudo que realizamos e também com relação ao que não realizamos principalmente as nossas omissões porque é justamente a não realização a omissão que nos deixa estagnados a gente tem que sempre arriscar lutar sempre estar agindo atuando sempre em prol do bem comum correndo o risco de errar claro mas é assim que se aprende se tem o crescimento né com pessoa com ser humano e é essa a nossa missão aqui na terra buscar esse crescimento pessoal e tudo parte do princípio de se lutar para o bem comum da de quem está próximo da gente e da sociedade em si agora aqui trabalhando no tribunal de contas a gente atua né em controle externo nossa missão o princípio é buscar uma administração pública municipal mais aprimorada uma gestão mais otimizada em busca do bem comum da sociedade goiana é isso que a gente tem que sempre estar ter em mente né essa nossa missão nós somos servidores públicos nós servimos aqui a sociedade a partir do momento que a gente consegue vislumbrar uma melhoria nas condições de vida da população nós teremos nossa missão cumprida né esse olhar para a sociedade para fora do tribunal que nós devemos sempre ter para verificar se a nossa ação aqui está sendo refletida no âmbito da sociedade condições de vida propiciando condições de vida melhores para a população goiana então aqui é um momento de reflexão e de agradecimento a todos os servidores a todos os conselheiros todos aqui presentes por tudo que foi feito né e já tensionando né uma melhoria ainda maior assim em termos de de otimização dos nossos trabalhos e de realmente conseguir né fazer com que o bem-estar da população goiana seja seja aprimorado melhorado tendo a nossa contribuição né como servidores dessa população então em nome do ministério de contas nós desejamos a todos um feliz natal próspero ano novo que deus nos abençoe obrigado presidente eu esqueci de saudar permita aí um pouco de segundo saudar o bispo carlos que agradeceu a nossa manhã nossa solenidade com a sua mensagem cristã sua bela mensagem obrigado neste momento nós anunciamos a mensagem do senhor presidente do tcm de goiás conselheiro joaquim alves de castro neto bom dia a todos quero inicialmente agradecer muito a deus o o gerar oportunidades como esta de poder chegar no final do ano não é com toda as dificuldades que todos nós passamos mas chegar no final do ano e olhar para trás e ver e poder sentir e ver que nós crescemos muito daquilo que nós começamos para chegar até aqui houve um crescimento não só acho que não só profissional de cada um mas crescimento como ser humano cada um de nós podemos perceber o quanto que nós evoluímos agradecer muito a deus por essa oportunidade agradecer o bispo carlos vieira fiquei conhecendo ainda pouco mas o senhor demonstrou para todos nós aqui um equilíbrio e um saber muito grande nas palavras tocou a todos nós a gente fica e as vezes imaginando vamos convidar alguém para vir ao tribunal ou para fazer uma palestra ou para ministrar a palavra de deus a gente fica imaginando será que ele conhece aquilo que o tribunal faz será que ele será que a pessoa sabe o que é o tribunal e a gente percebe na grandeza das palavras do 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 pastor carlos que o quanto que ele conhece o tribunal trazendo a passagem bíblica que vai falar de justiça de verdade de graça o que nós fazemos aqui procuramos fazer todos os dias e ele colocou assim uma clareza tão grande que o que nós fazemos aqui todos os dias as vezes você está na convicção da gente estou fazendo justiça neste caso aqui outro já acha que nós estamos cometendo naquele caso estão sendo injustos então quero te agradecer muito por essa sabedoria de poder trazer a todos nós aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia que é fazer um julgamento procurando na convicção da gente aproximar cada vez mais da verdade e por outro lado alguém que na sua convicção aquilo que nós estamos fazendo não é não seria justo então muito obrigado mesmo acho que cada um de nós aqui vai levar para dentro de si justamente isso nós vivemos no mundo onde tem os diferentes onde tem as divergências onde cada um pode ele bem diz que é a questão da democracia cada um pode expressar aquilo que no seu entendimento seja o correto então muito obrigado eu acompanho muito inúmeras igrejas pela rede social e vejo sempre na pessoa que estava comentando com ele do bispo Robson do Alvalho que é conterrâneo do conselho Daniel Goulart não sei se que é o bispo da nossa terra uma pessoa que tem uma cultura muito grande é lógico da bíblia conhece mais a física é um físico já li algum de ler alguns livros e vê o quanto que o pastor que o bispo Robson do Alvalho tem até a sua voz o irmão dele estava por aqui e coincidentemente o empreiteiro que fez a reforma aqui o Rivaldo estava por aqui mais cedo ele veio no café da manhã coincidentemente irmão do bispo do senhor do Alvalho ficamos sabendo que quando o dia que ele chegou ele falou o senhor irmão do bispo então coincidentemente então a gente poder agradecer muito Nilson Leve aqui do tribunal essa é um corpo de pessoas que no nosso dia a dia procuramos cada vez mais fazer com que as pessoas se sintam guarnecidas com o nosso trabalho e a sociedade de igual forma então muito obrigado ao senhor dizer da satisfação e da alegria de a gente poder chegar no final do ano junto com os conselheiros com todos os conselheiros com o seu substituto o Flávio que é o mais novo conselheiro os procuradores entre nós aqui é lógico aqui nós divergimos de muito de opinião mas cada um respeita a posição do outro e as vezes a gente um dia você está um tanto quanto dócil no outro dia você já não está naquela docilidade toda isso é a vida embora a gente quando sai de casa fala assim vou deixar os problemas que tem na minha casa aqui agora e chegar no tribunal sorrindo e as vezes a gente sai daqui também e vou deixar do tribunal e vou chegar em casa sorrindo e as vezes você não consegue tem isso também as vezes não consegue então não é todo dia que em ser humano justamente isso você não tem condição de dar uma corda e falar assim vamos regular esse camarada aqui para ficar só nesse tom aqui não tem jeito um dia você está mais altivo no outro dia você já está um pouco mais ao contrário então agradecer mesmo aos conselheiros aos procuradores que convivem conosco aqui nas nossas sessões e acho que tudo isso vem dizer a cada um de nós que cada um tem a sua importância cada um é importante naquilo que faz se podemos chegar aqui no final do ano tendo o que comemorar eu sou apenas e tão somente falo todo dia eu estou apenas e tão somente de presidência passageira mas o que é feito aqui é feito no colegiado o colegiado é que dá é que o Vasco falou agora mesmo vocês ficam falando alguma coisa aqui e as vezes com brincadeira eu vou anotando estou aqui na sessão estou anotando para a gente poder tomar as providências por exemplo é o colegiado que está falando está falando para a gente o que quer que seja feito e dentro daquilo que a que a minha capacidade de absorção pode fazer eu vou fazendo é lógico é lógico que não vou dar conta nem tenho a pretensão de fazer tudo mas pelo menos aquilo que pode a gente tem condições de fazer nós vamos fazendo então agradecer mesmo pedir a todos aí não vou dizer assim desculpas mas pelo menos a compreensão de poder entender e compreender a posição que cada um exerce aqui agradecer-nos muito aos servidores agradecer também muito acho que todos aqui já disseram reafirmaram aquilo que está chegando em algum lugar é porque os servidores que é que é que é que nos movem a fazer tudo isso os servidores é que faz chegar no local de trabalho servidor desmotivado servidor não não tendo cumprir cada um a sua a sua função e é ruim e aqui muito pelo contrário cada um tem tem procurado exercer a sua função com bastante dedicação com 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 conhecimento muito grande isso é muito importante e e principalmente que a gente vê com uma preocupação muito grande sempre a gente recebe o ministro secretário chefe de visão o ministro servidor lá mas com com aquele com aquele sentimento assim de querer fazer justiça de querer de querer ver o trabalho que é feito aqui reconhecido isso a gente vê no dia a dia isso graças acho que a capacidade de cada um e quem está em liderança quem está em liderança ninguém quer mudar ninguém você tem que procurar extrair de cada liderado aquilo que ele tem de melhor todos nós não somos iguais cada um tem uma forma de pensar de ver o mundo de ver as coisas e o líder o que o líder tem que fazer é justamente extrair aquilo que de melhor cada um tem na sua função querer que todos nós que sejamos iguais façamos a mesma coisa difícil então é isso que a gente que nós estamos procurando no dia a dia junto com o secretário com o secretário de visão é poder extrair aquilo que cada um tem de melhor para oferecer para o órgão então isso que tem dado feito talvez aqui a diferença do tribunal poder chegar no final do ano e ter comemoração o ano que vem não adianta a gente querer tapar só o peneiro nem nada será um ano de dificuldade difícil difícil em todos os aspectos não é porque está mudando o governo não é a crise que o país está vivendo e o Goiás não se insere nela também então nós vamos ter momentos aí de muita instabilidade institucional isso aí é normal e nós precisamos nessa hora é de mostrar a nossa capacidade de superar tudo isso de superação o senhor Maria Tereza lembrou aqui há um tempo há alguns anos atrás o tribunal passou por um processo de extinção no começo do ano quando chega todo mundo novo cada um quer mostrar eu passei do parlamento todos os tantos que passaram ou por política cada um quer mostrar aquilo que tem que fazer alguma coisa diferente então começa a atacar a todos nós não vamos ficar imunes a isso não nós vamos ficar também na vidraça de ataques não nessa hora cada um precisa de ter a consciência do papel de cada um de cada um fazendo as argumentações no momento oportuno para cada um cada um como eu disse agora mesmo cada um tem algo a oferecer então nós estejamos principalmente que vai coroar tudo isso aqui para a gente sair chegar lá na frente é a nossa união a nossa harmonia a nossa convergência mesmo de constituição daquilo que nós queremos para o tribunal então para os servidores deixar essa mensagem de uma pessoa que acredita eu ouvi outro dia uma frase questão de perdedor e vencedor disse que o perdedor mesmo não é aquele que perdeu a batalha o perdedor é aquele que deixou de lutar esse que é o perdedor deixar de lutar então nós temos que lutar no nosso dia a dia fazer com que cada espaço que a gente conquista ninguém o espaço é conquistado por cada um ele cada um de nós sabe a dificuldade que é para conquistar espaço nada cai no céu se você não fizer aqui como o bispo disse nós temos que estar preparado na terra aqui para que as bênçãos do céu venham então a mesma coisa nós temos que aqui no tribunal fazer a nossa parte para que depois chegar no final o reconhecimento venha então e outro 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 fato que é interessante faz essas confraternizações junto com vocês justamente para dividir com vocês também os momentos o que é de alegria de felicidade não resta a menor dúvida mas também a gente poder dividir os nossos momentos também futuros de responsabilidade de cada um a gente possa também cada um de nós aqui é responsável pelo espaço que cada um conquista então eu queria dentro disso já caminhando já para acho que para o final está aqui uns avisos às 14 horas o presidente do tribunal de justiça vai estar aqui no tribunal aqui no pleno aqui para assinar um convênio então convidar a todos que puderem comparecer será às 14 horas e a Aline o Daniel o Felipe e o Diogo disse que no final terminar se quiser ficar até às 14 horas cantando aqui depende do cachê né depende do cachê né viu agradecer muito a vocês pela disponibilidade também de nos encantar aqui com a música né no ano passado né conselheiro nós fomos não sei se fomos jantar no almoço no palácio almoço né conselheira e a conselheira e o governador marcou né foi lá apresentar a Aline para a conselheira primeiro né e a conselheira ficou maravilhada a conselheira pode conseguir qualquer primeira oportunidade que nós tivermos nós vamos levá-la lá no tribunal né então agradecer muito vocês estarem aqui agradecer a Priscila a Camila Assis e a Carol Amaral as três que ficaram aí dia e noite viu fazendo para que para que tudo desse certo e deu certo né agradecer as três que fizeram agradecer a Saga do Valmir com a sua equipe lá que conseguiu os brindes que serão depois no final sorteados para os servidores então fazer esses agradecimentos e para finalizar dizer o seguinte que vocês podem ter certeza de uma coisa nós aqui no tribunal vamos fazer exercer a nossa atividade aqui falando conversando dialogando com todos como foi até agora de vez em quando aqui o bispo faz uma surpresa para o servidor também né né também todo mundo riu né e é duro o seguinte viu foi a primeira vez entre aspas que conseguimos com 450 servidores só uns 10 no momento que ficaram sabendo viu só uns 10 é porque tinha um retroativo aqui que tinha que ser pago mas se você no momento que estou vivendo agora pagar um retroativo para o serviço público a imprensa cai cai de pau e todo mundo tem que fazer silenciosamente falei Valmir dá um problema aí que contra cheque ninguém pode ver só medindo o pagamento então perguntando o que que era e graças a Deus deu certo agradecer muito ao governador José Érito que a gente tem que ser grato às pessoas que colaboraram e que compreenderam agradeceu o secretário da fazenda o doutor Manuel também que fez o pagamento a gente tem que agradecer as pessoas se a Valéria aqui da Áudio TCM que está ali o Paulo Renato também está lá que é da Esticom agradecer também pela compreensão e pela parceria sempre presente conosco então eu acho que a vida é isso aí como não posso deixar de dizer de cora cora linda o ano passado estava presidindo uma mesa lá no TCE falei meu Deus do céu só com pessoas que a gente aqui lida é o seguinte nós que viemos da indicação política é difícil porque aqui está tomando posse ali no mínimo deve ter algum doutorado no mínimo no mínimo aqui todos aqui aqui os servidores aqui você vai receber palestrante o cara tem mestrado tem estruturas vingentes agora pega um caboclo lá de Jussara toda a cidade lá de Jussara lá do interior para lidar com esse povo aqui socorrer a cora cora linda aí um conselheiro falou essa frase que você falou aqui vai ficar marcada vou falar ela o tempo todo então estou lembrando que foi o caminhar nosso aqui deste ano que as pessoas às vezes imaginam o seguinte é igual o bastidor para chegar num evento desse todo mundo está aqui chega o café está ali servindo aquilo que estamos falando parece que não teve problemas tudo tranquilo então o bastidor de quem promove evento e o bastidor também de quem exerce função pública também ele é difícil então eu quero falar o seguinte diz o seguinte que ela fez a escalada da vida removendo pedras e plantando flores então nós fazemos justamente isso removendo as dificuldades removendo os obstáculos mas no entanto deixando para que as flores da generosidade da parceria da amizade e da nossa harmonia que seja cada vez mais presente de nós então feliz natal e que o ano que vem nós sejamos também bastante produtivos e cumpramos cada vez mais a nossa missão obrigado a vocês nós teremos agora uma homenagem que vai ser prestada ao senhor presidente do tribunal de contas dos municípios do estado de goiás pelos servidores deste órgão estava não? não estava no script em razão das ações desenvolvidas empreendidas pelo presidente em favor dos servidores nós teremos agora essa homenagem e eu aqui não sou chefe de nada eu fui escalado para entregar essa homenagem então em nome dos servidores eu entrego agora esta homenagem ao conselheiro presidente Joaquim de Castro a partir de agora já será uma segunda parte da solenidade que não será mais solenidade será uma festa mas vamos ao texto presidente do troféu da placa conselheiro presidente Joaquim de Castro sinta-se reconhecido por todos os servidores deste órgão pela brilhante atuação no exercício do cargo de presidente do TCM de Goiás em especial no ano de 2018 pois deixa o órgão destacados gestos de coragem dedicação excelência e verdadeira liderança gerando inquestionáveis benefícios colhidos por todos nós aí está escrita uma frase que é do livro de provérbios provérbios 29 2 quando os justos governam o povo se alegra com a assinatura dos servidores do TCM de Goiás Goiânia dezembro de 2018 a partir de agora mais livres das regras do cerimonial nós passamos a segunda parte do nosso encontro que é a parte festiva e nós anunciamos a entrega das lembrancinhas aos nossos servidores ao som do grupo musical que nós já nominamos aqui atenção quem vai entregar as lembrancinhas a segunda parte Obrigado.